Cumad! Cumad! Cumad, eu tô agora pra te contar. Cumad, que eu vou te contar um negócio. Quer falar pra tu, Cumad? Pelo amor de Deus, como falava? Cumad, eu tenho um negócio... Você não sabe o que aconteceu, Cumad. O que aconteceu? Cumad. Eu fui rou-ba-da! Como assim roubada? Pelo amor de Santa Teresa, como é que você tá, Tetê? Eu não tô bem. Tô nem uma facada. Facada? Pelo amor de Deus! Ô, dona Jô, liga pra polícia, liga pro bombeiro. Você tá bem, Tietê? Claro que não, né? Como é que eu tomei se eu tomei uma facada? Você quer que eu coloque remédio no corte? Para, espalhaçada, garoto! Sossega, merda! Eu, esse controla, odeio homem descontrolado. Você acha que eu, Tereza, do Morro do Cerão, que vê a pessoa com faca, eu não vou fazer nada? Eu pego a faca da mão dele, dou louco três tapas na cara. Então você não tomou uma facada? Comadre, facada é uma forma que nós temos de dizermos. Mas eu fui roubada. Ai, pelo amor de Deus, comadre, eu já tava aqui nervosa. Agora eu tô o quê? Eu tô nervosíssima. Pô, te explodir, como é que eu tô? Como é que eu tô nervosa também? Calma, calma, calma. Seta, gente, seta! Tá bom, vamos sentar. Seta, comadre, calma, seta. Eu já tô sentada. Tá sentada. Calma, comadre. Todo ano, no dia de hoje, todo ano, eu encontro com os amigos lá do Cerão pra gente comemorar o quê? Associação do Comedor. Como é que é? Associação do Comedor de Comida de Boteco. Não, peraí, eu não tô entendendo o que você tá falando. Pera, mande, sossega! Deixa eu falar mesmo. Vai direto. Vai direto ao ponto. Vai, eu vou, sossega. Então, eu tava com meus amigos no boteco, a gente tava lá pra comemorar esse dia importante, que é a Associação do Comedor da Comida de Boteco. Tá. A gente tava lá, no baque do Lebrão, com meus amigos. Aí tinha lá o Mauricinho, pebrói, lá, parado, pebrá, parado. Aí ele chegou e falou assim, é, eu vou pagar pra vocês uma rodada de bebida. Falei, vou gostar, né? Aí ele pagou a pior cerveja pra gente. Ele botou a pior cerveja pra gente beber. Ele botou aquela cerveja normal pra gente beber. É o quê? Aquela cerveja normal. Artesanal. Artesanal. Botou essa cerveja. Que é tipo aquela comida que você faz de dieta, que é ruim e é beça. Desenvolve. E é facada em si? Não, comadre. Eu não levei uma facada. Eu fui roubada pelo bar. Vou contar pra quê que aconteceu. Você foi roubada no bar? Não, o bar que me roubou. Como assim, gente? Eu tava lá bebendo com meus colegas, a gente tava bebendo. Eu falei, eu não vou se deitar pro pebrói. Que já se viviu, desde a noite de se deitar pro pebrói? Eu falei, eu não vou se deitar. Falei, tá aí, pago cerveja pra geral também. Paguei cerveja pra geral. Já vi tudo. Esse negócio desse shopping aí do Leblon, cheio de frufruzinho, deve ser muito mais caro que uma noite inteira de iogurte lá no Vidigal. Ih, perdeu dinheiro, né? Tudo, comadre, tudo. Falar um negócio pra tu, comadre. Lá no Serão nós bebe o quê a noite inteira? Nós bebe o quê? Nós bebe de litral. Nós bebe o quê? Nós bebe cacudo. Nós bebe na tulipa. Não chega a duzentos conto. Aí chega aqui no Leblon, nós bebemos um litro. É quase uma peça de filé miel. Falei, Zetê. Ai, meu coração. Deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu a pensão toda do tisil. Madi, vou falar um negócio pra tu. Acabou o milho e acabou a pipoca. Tô lisa. Tô dura, durinha. Tô perdida, meu Deus. Logo hoje, que ia ter meu dia de princesa com o Ferdinando. Sobrou pra mim, né? Eu vou ter que pagar essas contas todas. Para de me abanar com essas contas, pelo amor de Deus. Vem pegar um copo d'água pra mim. Não! Que mané copo d'água, o que é com mais? Tem que beber uma cracuda. Tem que botar o álcool na veia. Só o álcool pra poder curar qualquer mal. Ó, psiu. Pra tu ver como eu te amo, que eu gosto de tu. Vou te dar a minha última cracuda que tá aqui na geladeira, hein? Por mais, eu fui roubada. De novo? Como assim? A minha última cracudinha que tava aqui não tá mais. Para de história, Teter. Você ontem chegou e bebeu a sua última cracudinha pra rebater a ressaca que cê tava. Lembrou? Ah, é. Mas tem problema na saca de quê? Liguei pra Regina e falei com ele o quê? Tá pra mim um acermal. Que irmão lote de quê? De cacudinha. Tá chegando aí. Arsenal, é isso? É.